Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje o nosso assunto, ele mexe bastante com a gente porque é uma coisa que está ligada com a nossa vida e é impossível a gente falar a respeito de sexo sem despertar tabus, às vezes questionamentos, dúvidas, enfim é algo que faz parte da nossa vida e embora as pessoas lidem com o sexo de maneira muito vulgar e muito rotineira eu vejo na minha vida como pastor e observando um pouco o comportamento das pessoas como muitas vidas são infelizes e como muitas pessoas são consideradas meros objetos devido ao sexo ser praticado, realizado, sem a consciência, sem a ideia do seu valor sem compreender de fato qual é a função dele na vida da gente a bíblia fala muito sobre sexo, sexo você encontra em todas as páginas da bíblia e existe até um livro na bíblia, Cântico dos Cânticos que fala sobre o amor sexual de um homem e mulher a bíblia não é contra o sexo e em hipótese alguma o sexo é a bênção de Deus na criação quando Deus cria o homem no jardim do Éden, a mulher diz o texto que Deus os abençoa e abençoa o homem e a mulher com a capacidade deles procriarem e era impossível se procriar se não fosse por meio do sexo então a teologia bíblica não mostra o sexo como o pecado o pecado do jardim do Éden não foi a relação sexual de Adão e Eva essas ideias medievais estorceram um pouco o significado do sexo nada disso, o sexo é a bênção de Deus e como tal ele tem o objetivo não apenas de procriar mas de gerar uma intimidade de corpo, de mente, de espírito, de emoções, de sensações entre o casal, esse é o objetivo isso você não consegue numa rapidinha com quem você nunca viu na vida isso você não consegue numa balada e muito menos num finzinho de noite esse tipo de relacionamento profundo só pode ser vivido de fato entre pessoas que se amam por isso a bíblia mostra que o sexo saudável de acordo com a vontade de Deus é praticado no matrimônio entre pessoas que realmente se entregam de mente, de corpo, de espírito e que desfrutam essa comunhão, essa intimidade é por isso que uma expressão bíblica que você encontra se referindo ao sexo é conhecer essa que é a ideia então é muito importante a gente entender isso pra não viver uma vida infeliz pra não pensar que o sexo pode ser praticado de maneira banalizada como a gente vê hoje pra não objetificar as pessoas não lidar com as pessoas apenas como se fossem instrumentos da satisfação do nosso desejo porque de uma forma ou de outra essa é a ideia do sexo que é passada pra gente nos meios de comunicação ele foi feito pra ser uma bênção e pra você ser feliz e plenamente integrado com quem você ama um abraço pra todos até a próxima